A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou que o titular de um cartório de registro de imóveis não é responsável pelos atos lesivos praticados pelo antecessor dele. O entendimento é que não há sucessão empresarial quanto aos atos do antigo titular. O caso ocorreu em 1989, em Olinda, Pernambuco. Na época, um homem procurou o cartório em busca de informações sobre uma casa, que depois comprou. Ele foi processado pela verdadeira dona do imóvel e obrigado a desocupar o bem. O comprador da casa juizou a ação indenizatória contra o tabelionato de registro de imóveis em razão do cartório ter expedido em duplicidade a certidão de bem imóvel que induziu o autor em erro, comprando a casa de quem não era dono, sendo depois obrigado a desocupá-la por força de decisão em processo instaurado pela dona do imóvel. A terceira turma deferiu o recurso especial do tabelião para julgar improcedente o pedido de indenização. O relator do recurso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ressaltou que o STJ já se manifestou em diversas ocasiões, no sentido de que os serviços notoriais e de registro não possuem personalidade jurídica, considerando-se legitimado para responder pelos danos causados por ato do titular ou dos prepostos dele da serventia à época dos fatos. Não há sucessão empresarial em relação aos atos praticados pelo antigo titular, podendo ser eventualmente responsabilizada a pessoa jurídica responsável pela delegação. Ou seja, o Estado observou o ministro.